Alô? Tudo bem? Aham? Tá pensando que eu sou um quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azer Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostando, isso aqui já deu pra você Oi? Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar Brega Funk Sera de Senhor e Sanita Pensando que eu sou um quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com bode a azer Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Por ser que eu resolvo o gostoso Quem tá perdendo é você Oi? Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar